Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu só espero que vocês não fiquem com o cenário. Pessoal, acho que é tudo bem estranho. Agora eu vou fazer um teste para ver se funcionava. Há um auto-tinta lá em seus onlines. Nossa, peguei a ver. Estava testando e estava dando muito certo. E hoje eu irei trazer aqui para vocês como fazer isso, não é? Certinho. Estava testando um cachorro. Estava testando e encar, parece que eu compro minús. Estava testando a ideia aqui? Estava testando como eu bства. Estava testando como Józa Leido. Estava testando e animada para o estaviduz. Estava testando a estranha. Estava testando e needed para os nosos. Estava testando e-mari. Estava testando a exatoção. Estava testando a equipe de um contínuo para mim. Estava testando sem formação assustada. Bom, eu posso colocar qualquer coisa que você quiser, agora sim vem uma parte interessante, o IP do servidor, o IP do servidor é é? É tudo... Bala, você... Fui 28 e a frente. Aactory House, foi 2. Aachim мнou. Acknow doveu a minha vida. Cinco e dois, e três setteis, setteis e os better Vars. Setteis e dois... É o Skype. Vamos dar aachten! Vi só pode ver a câmera queira com a câmera gata. Mano, vamos lá, Beira, Durasinha? V được o Paredes, Saini... Vê a tua, sector? Só tem que esperar ali aparecer embaixo ali, que é ter vídeo tipo Bad Wars e Sky Wars. Só que é claro, né? Preciso da internet. Vou ver essas protagonistas. Ou quando o golpe fecha sozinho. Mas não tem problema, a gente entra de novo. Pois não, um pouquinho, pessoal. Só tem que ir embora. Só tem que ir embora. Só tem que ir embora. O Bad Wars servidor mais precisa, tá? Então a gente pode colocar qualquer uma coisa. Vamos entrar primeiro o Bad Wars. Opa! Agora foi! Bora! Vou colocar aqui no mundo. Pode ir mais um pouquinho, pessoal. Porque ainda tem que fazer tudo certinho. Um pouco de bofada. Vocês podem ter uma desconectada, né? O que vai acontecer? Vai ser, sei lá. Vou botar o nome pra ver se é isso. Parece que tem uma escala com um pouco, um certo. Não tem que ir embora. Não tem que agregá-lo. Não tem que agregá-lo. Eu não sei por que está acontecendo isso, eu estou na internet. Mas pô, eu estou jogando aqui mais de 84 vezes acho. Eu só tenho que ir para a igreja e levar o mundo. Eu tenho que deixar o ponto de cair na rua. Eu não sei por que está acontecendo isso. Vai girar o mundo para procurar o servidor. Olha. Eu estou jogando aqui. Eu estou jogando aqui. Eu estou jogando aqui. Eu estou jogando aqui. Eu estou jogando aqui com o Sky Wars. Eu estou jogando aqui com o Bad War. Ah, eu lembro da pessoa que eu nunca joguei nem um desses dois. Nem Sky Wars nem Bad War. Eu só sei como funciona o Bad War. A gente tem que destruir a cama do outro. Ele não renascer, né? É meio óbvio que isso. Quase não sabe, né? Não sei. Os Sky Wars eu não sei se é pra gente. Mas eu tenho que pegar um íri e é para poderes fazer o títelo. Títelo a ser a peita e írta e írta. Há um maestro, eros cinco assim. É final 6. Play.com.pvp.graph.ru. Opa, agora seta. Vamos. Já foi. Bom, bom, quero me entrar dando mais um test. Vamos ver se vai funcionar. Bom, tem que dar certo, né? Quero saber como é o meu Skywars. Pois é pessoal, eu não consegui aqui por algum motivo. Mas... Espera, será que aqui também dá? Já saiu aqui, ó. Já saiu aqui, todas essas coisinhas que estão tudo na minha cabeça já. Veis... vamos, é, antes. Veis que você, então vê ficou assim, não será? De Sky Force, Pet Force... Eu não consigo ver pipa, mas isso realmente funciona só. Não sei se... Uma inversão da conta de Diego é muito recente. Não sei se tá dando erro por causa de uma coisa de sinal, não sei. Realmente não sei, pessoal. Pois... Realmente, mas vocês podem testar um de vocês e vai dar certo. Tô deixando o meu nome aqui. Vejam... X... 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 Então, pessoal, se vocês gostam do vídeo, deixe seu like. Se vocês gostam do vídeo, deixe seu like. Se vocês gostam do vídeo, não se inscreva. Ative seus amigos que gostam do vídeo. Até a próxima. E só se inscreva no canal. Até a próxima. Fui. É só se inscreva no chat. Até a próxima.